Olá meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei de coisinhas pro meu chá de panela, da organização e tal Comprei algumas coisas do casamento também, então vamos lá conferir o vídeo Gente, do casamento eu comprei essas duas cestinhas aqui, ó E eu vou enfeitar elas, eu vou fazer todos os negócios bem legais que vocês vão ver Eu vou gravar um vídeo pra vocês de como eu tô decorando Então eu comprei duas porque eu tinha uma aqui em casa e eu vou ter três floristas Então, né, essas são as coisas que eu comprei do casamento Outra coisa também que eu comprei do casamento foi as plaquinhas escrito Jesus nosso convidado de honra e lá vem a princesa Porque vocês vão entender porque é bem típico meu, lá vem a princesa Então eu comprei duas plaquinhas e eu vou pintar elas E o preço eu vou deixar passando aqui embaixo pra vocês, tá bom? O que eu vou usar pro casamento também vai ser essa forminha aqui de... Gente, vem duas forminhas, agora que eu vi Ó, essa forminha aqui de concha, tá vendo? Eu já vi muito doces finos dessa conchinha E aquele de porta-retrato, tá vendo? Ai, gente, é lindo Aquele de porta-retratozinho assim, ó Lindo E esse também eu posso usar no chá, como eu posso usar no casamento também Porque eu tô querendo fazer os doces no casamento E por falar em doces, comprei também uma barra de chocolate fracionado de um quilo e meio Um quilo e meio? Não é um quilo e meio, é um quilo De um quilo, ela é da melhor parquesinha que tem da... Da de fracionado, mas no casamento mesmo Eu vou ver se eu compro aquela da Nestlé, não sei o que Aquelas que são mais carinhas que vale a pena investir mais Porque, né, é um casamento e tal Mas... Eu comprei esse aqui por chá Como eu mostrei pra vocês Nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima Eu tava fazendo as lembrancinhas do chá de panela E eu precisava daqueles potinhos Então, eu consegui E eu peguei em azul, porque vai ser em rosa e azul Tá parecendo chá de fralda Eu comprei desse daqui também E tubetes assim, ó Tá vendo? Então, vai ter dois tipozinhos E vai ser bem legal E o tubete eu também comprei rosa O outro... Eu comprei mais um azul E só isso Eu comprei também é... É... Cola quente, né? Os tubinhos de cola quente Porque eu sempre preciso Comprei também uma montanha de papel seda Porque eu fiz, né, lá na minha igreja Esse mural de fotos Então, ele é muito simples de fazer Ele demora um pouquinho Mas ele é fácil Só que eu vou ver se eu faço isso Numa parede inteira Tipo, numa parede inteira Assim, pra eu poder tirar foto do noivado E bora ver se vai dar certo Eu comprei verde Outro tubo de cor Comprei azul claro E comprei rosinha Cada um vem sem folhas E o que tá faltando é o amarelo, né? Pra ser a pontinha da flor E eu não sei o que eu vou fazer Mas eu vou tentar arrumar um jeito De conseguir Agora das coisas que precisam mesmo de necessidade Eu comprei prato Tá vendo? Eu comprei dois fundos Que eu vou deixar salgadinho e tal E seis desses normais, assim É, rasinhos Comprei garfo E copo E descartável Eu comprei só isso mesmo Espero que dê Algumas de vocês podem não saber Mas eu sei fazer bolo E eu vou fazer o bolo do meu chá Então eu comprei Pasta americana Eu comprei duas, tá vendo? Comprei duas pastas americanas Cada uma tem 800 gramas E eu vou torcer pra dar certo Porque vai ser a primeira vez Que eu vou estar usando pasta Então Torcendo os dedos Pra eu conseguir E ficar bonitinho Mas eu tenho fé que eu vou conseguir Que eu já tô pegando todos os truques De bolo com pasta americana Então eu comprei duas Duas massas de pasta americana Eu comprei Isso aqui Essas são meias pérolas Pérolas Tá vendo? São pérolas E eu comprei um Um saquinho Porque eu vou enfeitar Vai ser com isso que eu vou enfeitar A cestinha das floristas E Vai ficar lindo Daqui a pouco eu tenho um vídeo aqui no canal Pra vocês Pra vocês verem Como é que vai ficar a cesta E Super valeu a pena Tem bastante pérola aqui Comprei também Duas Duas forminhas de brigadeiro Rosa Comprei Alô 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 Boa tarde Boa tarde Suelen Isso Suelen Boa tarde Aqui é da etapa de festa Tudo bem? Tudo É que vocês estão com contato fechado Falão Liga Não vê do nada Comprei um corantezinho rosa Pra atingir a pasta americana E também Duas fitas Dessa grossa de cetim branca E uma fita Que eu tô achando Linda Demais Essa fita Ela é linda Ó Vocês conseguem Vocês não vão conseguir ver Ela é transparentezinha Dos lados E no meio Ela vem uma fita De cetim Linda Essa fitinha aqui E é isso gente O vídeo termina por aqui Foram todas essas comprinhas Que eu fiz É Eu vou fazer um chá Bem simples É Porque Já tem um casamento né gente Não precisa fazer uma festa de romba De chá de panela e tal Mas Essas foram algumas coisinhas Que eu consegui encontrar Do casamento também Que eu não tava planejando comprar isso Mas eu acabei comprando Que tava barato Teve coisinhas do chá Então eu vou mostrar pra vocês também Tudo E o especial do chá também Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Assim como eu gostei E é isso gente Não se esqueça de clicar em gostei Aqui embaixo Se você gostou De se inscrever no canal De me seguir Nas minhas redes sociais O meu Instagram É suelionpdn E a fanpage do canal Lá no Facebook Que é Casando aos 20 E é isso gente Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau